E agora, o presidente Donald Trump, aqui dos Estados Unidos, dá início ao seu depoimento também gravado. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar então, Patrícia. Ele começa falando sobre o combate ao inimigo invisível vírus chinês. Os Estados Unidos lançaram uma grande mobilização maior desde a Segunda Guerra Mundial, com entrega de ventiladores, criando condições para não só o nosso país, como os pais, amigos e aliados ao longo do mundo. Fazendo com que a nossa índice de fatalidade caísse 85% desde abril. Ele fez uma referência também à escolha de vacinas para que elas comecem a fazer efeito nos Estados Unidos tão logo que estão disponíveis. Precisamos acabar com esse vírus, para que volte à prosperidade e à cooperação. E precisamos fazer com que a China responda, porque é ela que fez esse vírus ser espalhado pelo mundo. Que infectou o mundo. A China deixou os países fazerem voos para lá, enquanto fechavam seus voos internos. Na época, segurou as informações dizendo que não havia transferência de seres humanos para seres humanos comprovados. Precisamos fazer com que a China responda pelos seus atos. Ela está falando também do quanto de plástico e de mercúrio a China joga nos oceanos. Ele fala da retirada que os Estados Unidos fizeram, a partir do governo dele, do acordo de Paris, que é o acordo do clima, né? Dizendo que os países cobravam dos Estados Unidos, enquanto deixavam a China poluir o mundo como ela queria. Se as Nações Unidas querem ser eficientes, precisam se focar nos reais grandes problemas do mundo. Tráfico humano e sexual, limpezas étnicas e de minorias religiosas. Descriminalização da homossexualidade e proteger as crianças não nascidas. Prosperidade é a base para a liberdade e crescimento em todos os cantos do mundo. Nossos poderes militares aumentaram de maneira substancial. Temos o serviço militar mais potente do mundo, as forças armadas mais bem armadas em qualquer lugar do mundo. E graças às forças que fizemos, os outros países estão pagando uma divisão muito mais justa, inclusive dos custos do multilateralismo. Ele fala agora das lutas de Cuba e Venezuela, do povo cubano e venezuelano, pela liberdade. Estamos bloqueando o califado do ISIS, do Estado Islâmico, por 100%. Depois que eliminamos o Kassim Soleimani, que é o inimigo número um. E depois de décadas conseguimos dois acordos históricos do Oriente Médio. E muitos outros países do Oriente Médio virão na mesma senda de Bahrein e Emirados Árabes. Como nós fizemos de uma maneira diferente, tivemos resultados diferentes e de maneira muito superior ao que era tentado anteriormente. Você pode ser mais otimista com relação ao futuro dessa região, sem derramamento de sangue. Estamos trazendo as nossas tropas de volta do Afeganistão para acabar com aquela guerra. Estamos mais fortes hoje do que qualquer momento antes. Estamos mais fortes do que nunca e eu rezo para que não tenhamos que usar essa força. Só quando você toma conta dos seus próprios cidadãos, você encontra a base real para a cor de cooperação internacional. Eu coloco a América em primeiro, como vocês deveriam colocar os países de vocês. Estou muito confiante. No próximo ano, quando nos reunimos pessoalmente, estaremos no começo dos maiores anos de nossas vidas. E na história do mundo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.